Esse é o podcast Ranking Rádio Disney. E começa agora mais uma edição do nosso Ranking Rádio Disney em versão podcast, mostrando sempre pra você as músicas mais pedidas aqui da Rádio Disney. Eu sou o Serginho, obrigado pelo play de sempre. Seguinte, vamos te mostrar várias novidades, te contar algumas curiosidades e, claro, relembrar muita música boa e te falar qual é a música mais pedida aqui da Rádio Disney. Não tô sozinho nesta missão, ela está aqui do meu lado, Dona Vã. Tá boa, mulher? Serjola, como é que tá essa força? Quanto tempo! Tamo aqui em mais um Ranking Rádio Disney. Obrigada a você que tá aí, ó, conosco em mais uma, pra saber quem subiu, quem desceu, quem se mantém, as novidades e as histórias por detrás das músicas, né? Vamos lá, Serjola! Bora! Nossa estreia da semana é uma parceria realizada em comemoração aos 15 anos de carreira de uma dupla famosíssima. Nosso Top 5 conta com disputa entre antigas, conhecidas e novas, queridinhas da programação. Estreia Ranking Rádio Disney! A estreia da semana aqui no Ranking Rádio Disney é a parceria, Vã, entre a dupla Marcos e Bellucci com o cantor Nadson Ferinha, né? Como um beijo, que já alcançou mais de 30 milhões de streamings nas plataformas digitais, tá fazendo um sucesso daqueles, viu? A parceria estreou aqui no Ranking, na 17ª posição, que faz parte do DVD comemorativo de 15 anos da dupla, gravado em novembro do ano passado, com presença de outros músicos, como Camisa 10 e Matheus Fernandes, e a primeira parte do trabalho já tá disponível, tá? Ah, e no final do mês passado, Vã, a dupla lançou a música Beijo Incompatível, né? Uma parceria com a cantora Cláudia Leite, que já tá disponível pra você conferir. Quer um trechinho? Solta aí, produção! Eu quero tanto sentir todo o seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir o momento Que todo o amor que eu vivi transformei em uma canção Pra você sentir como um beijão Subida Máxima E a Subida Máxima dessa semana foi protagonizada por uma música já conhecida aqui do Ranking Rádio Disney Estamos falando de Relação Errada, parceria de Gustavo Lima com Bruno e Marroni A música, Vã, que é parte do projeto Paraíso Particular, do embaixador, né? Já foi líder do ranking no passado e essa semana saltou da 15ª posição pra 9ª, viu? Será que teremos retorno ao Top 5 vindo por aí, Vã? E Gustavo Lima não para de fazer novos projetos, né? Na semana passada, dia 14 de agosto, o cantor lançou parte do seu projeto Embaixador Acústico Cuja expectativa é que tenha um total de 80 músicas com 9 delas já disponíveis E mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando alguém quer te mudar O tempo todo você tá na relação errada Mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando os dois não se batem Não combinam nem santo casa Mesmo com amor E agora o Top 5 do ranking Rádio Disney E vamos lá, então, abrindo esse nosso Top 5 desta semana Está ela, que certamente é um dos maiores destaques musicais do ano E que não para de ser pedida aqui na Rádio Disney, né? Tô falando dela, Sabrina Karpner e o seu mega hit Expresso, dona Vã A canção lançada em abril já possui mais de um bilhão de streamings, sabia? É, nas plataformas digitais E acompanha Please, Please, Please Como um dos singles lançados do próximo disco da cantora Que se chamará Short and Sweet E será lançado dia 23 de agosto Vem coisa boa aí, vem coisa boa aí, Sejola Exatamente, Vã E além de estar sendo apontada como uma das principais apostas no próximo Grammy, né? Sabrina Karpner marca presença entre as indicações do VMA também em 2024 Incluindo a categoria de artista do ano E também se apresentará na premiação que tem data marcada pra 11 de setembro E aqui, entrando nesta posição Ranking Rádio Disney Quinta posição Ranking Rádio Disney Em quarto lugar tá a recém-líder do ranking Rádio Disney Estamos falando de Simone Mendes e o seu hino da sofrência Dois Tristes Que já conta com mais de 100 milhões de streamings nas plataformas digitais Será que essa história é familiar pra tanta gente, hein? A cantora que conta com uma agenda de shows lotadíssima, viu, Vã? Tendo 14 apresentações marcadas só nesse mês Incluindo a festa do Peão de Barretos Desse ano, que também conta com a presença de outros músicos Como Lauana Prado, Michel Telói e Ana Linda Castela E no início desse mês, Simone Mendes lançou a música Se o Amor Falasse Que é uma parceria com o músico Mano Walter E que você já pode conferir Ranking Rádio Disney Quarta posição Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijar de língua Que a gente só E falando de Ana Castela Olha aqui, ó A boiadeira Permanece mais uma semana No nosso Top 5 Do ranking Rádio Disney Com sua parceria com Luan Santana Este déjà vu, Vã? A cantora tá entre um dos maiores nomes Da música nacional atualmente Possuindo também o que é considerado O maior cachê por show do país Superando mais de um milhão de reais Vanzoque no início de agosto A boiadeira lançou o single Menino do Laço Cumprido Inspirada em seu primo E também contou com uma parceria Com o Natan Na música Pega Cabuloso E coincidentemente O Natan lançou uma parceria Recente com Luan Santana Modo pilantra, né? E ambas estão no disco Estilo Natanzinho, viu? Ranking Rádio Disney Terceira posição A vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Que eu tenho a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas que é bem aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir E embora não seja Olimpíadas Dando um salto gigantesco No ranking Rádio Disney Tal single que precede O próximo disco de estúdio Do grupo Coldplay Estamos falando da música Feels Like I'm Falling Love Que foi da 14ª posição Pro Top 2 essa semana A música Van tem sido muito aclamada Pelos fãs do grupo, né? E recentemente contou com uma nova versão Realizada em parceria com o DJ Zerb Que se tornou o primeiro brasileiro A lançar um trabalho com a banda Viu, Van? E essa não é a única presença especial Que a banda teve Na semana passada Serjola O cantor Shawn Mendes Subiu aos palcos De um dos shows do Coldplay Pra cantar a música Fix You Um momento mega especial Que viralizou entre os fãs De todo mundo O próximo disco do grupo O Moon Music Tem lançamento marcado Pro início de outubro Ranking Rádio Disney Segunda posição Feels Like I'm Falling In Love Maybe for the first time Baby it's a mind of mine You blow Feels Like I'm Falling In Love You're Throwing Me A Lifeline E agora A música que você elegeu Como a número um Do Ranking Rádio Disney A música que leva a coroa O lugar mais alto desse pódio Aqui no Ranking Rádio Disney Dessa semana É a parceria entre a dupla Jorge Matheus e Laona Prado Que ficou em quinto lugar Na semana passada E agora assume essa liderança Vanzoca Laona Prado Que ganhou grande destaque Nacionalmente Com sua versão de Escrito Nas Estrelas Lançou no início de agosto Transcende Ao Vivo Volume 1 Que conta com seis músicas Ao todo Incluindo Sombra Desconhecida Parceria com a dupla Zé Neto e Cristiano Vai ser sucesso, né? Falando em parceria A dupla Jorge e Matheus Lançou no final Da semana passada A música Chonei, né? Uma parceria realizada Com outra mega dupla Do sertanejo nacional Tô falando aqui De Rick e Juliano Esse e outros lançamentos Da semana Você pode conferir Inclusive no último podcast De nova música Já disponível pra você Onde meu amigo Diego Baroni Apresenta junto Com a minha amiga Fabi E por aqui Medalha de Ouro Ranking Rádio Disney Primeira posição Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te... Acabou, mais um Ranking Rádio Disney Com saudade Espero ansiosamente a próxima, tá bom? Esse movimento, essa dança das cadeiras Entre as músicas Tá boa demais Serjola, bom te ver Beijo, beijo Coração, coração Beijo, 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 beijo Mas já? Então tá bom Beijo todo mundo Fica na paz Até semana que vem Com mais uma edição Do nosso Ranking Rádio Disney E o nosso desfile das campeãs E ó, você já pode começar a fazer O programa da semana que vem 94399-9130 Só pedir aquela música Que não sai da sua cabeça Tá bom? E a gente mostra Quem subiu, quem desceu Quem levou ouro, prata, bronze Não nessa ordem respectivamente Beijo, família Beijo, mansoca Esse é o podcast Ranking Rádio Disney